O que você tá fazendo, Bela? Eu tava olhando a foto da Alequina, eu tava com tanta saudade dela, mas o Coringa não deixou ela ficar aqui. É verdade, eu também já tô com saudade da Alequina, eu não entendi, gente, o Coringa é tão malvado, não custava nada ele vir pro lado do bem. É, mas eu acho que não vai ter chance, menina, não sei não, hein. Ai, Bia, mas eu sou brasileira e não desisto nunca. Eu acho que a gente pode aí fazer um jeito de fazer o Coringa vir pro lado do bem, gente. De alguma maneira tem que ter. Uau, Bela, sério, essa foto com a Alequina ficou incrível, não é, Bia? Tá perfeita, perfeita. Eu acho que a gente tem que colocar em algum lugar aqui da nossa sala. Boa ideia. Pra gente lembrar todos os dias da Alequina, não fica triste, Bela. Ela vai vir em breve. E quando a Alequina voltar e Bela vai ficar muito feliz. A gente pode mostrar pra ela, tirar uma foto da foto e mandar pra ela que a gente colocou aqui. O que vocês acham, gente? Coloca aí nos comentários se vocês acharam essa foto bonita, porque eu acho que é uma das fotos mais bonitas que vai ter aqui em casa. Vamos colocar em algum lugar bem especial. Bota aqui, Bela. Vai ficar perfeito. Um pouquinho mais pra trás, eu acho. Aqui. O que você acha, Bia? Ah, ficou lindo. Ficou perfeito. A nossa sala ficou com um toque super especial. Ai, gente. Acho que a Alequina vai gostar muito quando ela vier aqui. Ele vai deixar, Bela. Pelo menos visitar a gente. Poxa, tem que deixar. Bom, vamos brincar lá fora, fazer alguma coisa legal e divertida. Vai, pra passar o tempo. Vamos fazer uma competição pra ver quem anda melhor de bicicleta, hein? O que vocês acham? Acho que a Belinha ganha, hein? Olha aí, gente. Faz muito tempo que eu não ando de bicicleta. A Bia tá na bicicleta da Belinha. A Belinha caiu, Bia. Acho que você ganhou. Bela! Mascou. Não, tá molhando. Gente, tá tudo molhado no chão. O que foi, Bia? Peraí, eu vou pegar meu celular pra gente tirar foto, né? Tá bom, é. Porque o meu eu tô gravando, né, Bia? Pro canal. Tá bom, vai lá pegar. Peraí, eu já volto. Tá bom. Bia, como assim você esqueceu? Já olhou nas gavetas? Às vezes tá na gaveta. Achei. Ah, Bia. Eu sabia que eu tinha deixado na sala, tá vendo? Pega aí, vai. Bia. Bia, olha isso. Quem é essa pessoa na foto? Isso não tava assim antes. Era só a Alecinha e a Belinha. É, não tinha. Quem é essa? Bela. Gente, não tinha isso nessa foto. A gente tinha essa. Bela. Não mostrei essa foto agora mesmo. Bela. Vem cá. Oi, o que é isso? Você conhece essa pessoa? Essa pessoa, o quê? Essa aqui. Quem é a Alecinha? Não. Aqui em cima, Bela. Ih, a Lola tá latindo. Não é coisa boa. Tá. É uma pessoa, Bela. Você não tá vendo? Será que só eu e você estamos vendo, Bia? Não, eu também tô vendo. Mas uma máscara preta. Igual a da... Olha o gato. Aquela que a Alecinha falou? Que era a pior vilã de todas? A Lola tá latindo nessa foto? Por que a Lola tá latindo, gente? Como ela tava nesse dia que vocês tiraram a foto, Bela? A Lola tá latindo? É claro, a mulher é gato, é uma vilã. Lembra que a Alecinha falou? Calma aí. Eu vou guardar a bicicleta. Essa não. Tá bom, Bela. Entra rápido. Bia. Você tá pensando o que eu tô pensando? Isso já aconteceu outras vezes. E quando geralmente isso acontece... Será que ela apareceu nas nossas outras fotos também? É isso que eu tô pensando, Lola. Gente, essa foto tava linda. Ela estragou a foto. Onde mais tem foto? Aqui na casa nova. Eu não sei onde a gente colocou foto. Outra parte da sala. Vamos esperar a Belinha a vir e vamos lá. Bela. Cadê a Belinha, gente? Bela. A gente tá achando que a mulher gata apareceu em todas as fotos, mas a gente precisa olhar pra ter certeza. Igual das outras vezes. Aqui tem uma foto. Vamos ver. Olha aí, Bela. Apareceu aqui. Gente, não é possível. E a gente tirou essa foto e ela não tava no bar. Eu lembro perfeitamente desse dia. Foi quando a gente espionou a Harley Quinn e o Hacker. É, e ela não tava nesse dia na rua. Eu acho que não, minha. Ela nem tinha aparecido no canal ainda. Na verdade, ela nem apareceu, né? Não, quer dizer... Não, não é que apareceu, né, Lua? Gente... Faz tempo. E agora, onde mais tem foto? Ahn... Vai em cima, não é em cima. No meu quarto tem um porta-retrato. Uma foto com o Vini. No meu também tem. Do clube do terror, o pessoal do clube do terror. E no quarto da Belinha tem a foto com o Lucas Neto, com a Beca e com o Nilson. Não é possível, gente. Será que ela estragou a foto da Beca e do Nilson com a Belinha? Não sei, gente. Vamos lá. E com o Lucas Neto. São as fotos que a Bela mais gosta, gente. Vamos lá, hein? Cadê o porta-retrato? Aqui. Vê aí, Bela. Se tá tudo bem? Vê se tá tudo bem. Não. Ah, não, gente. Não. Ela apareceu na foto da Beca, do Nilson e da Belinha e na foto da Belinha com o Lucas Neto também. Gente, não é possível. Ele estragou as fotos. Essa foto aqui da Belinha com o Lucas Neto já tinha aparecido antes. Lembra que tava a Harley Quinn e a Arlequina? Só que a Arlequina fez um feitiço pra voltar ao normal. Deixou a foto de novo de volta porque ela ficou do bem. Agora enfeitiçou a foto de novo. E agora, Bela? Calma, não fica triste. Vamos colocar todas aqui. Gente, olha isso. A mulher gato está aparecendo em todas as fotos da nossa casa. Onde mais tem foto? No seu quarto, Bia. Vamos ver, gente. Coloca aí nos comentários se vocês acham que também vai estar no quarto da Bia. O folha não apareceu não. Olha aqui. Os quadros da Lola não estão. Mas os quadros são uma pintura, Lua. Não é foto? Isso aqui é uma foto. Ah, é pintado. E aí? Tá tudo certo. Não tá, não. Ela apareceu na... Gente, isso aqui foi quando a gente foi lá pra mansão. Assombrada. Assombrada. E olha só, tá toda a equipe aqui do Clube do Terror. E ela não faz parte da equipe do Clube do Terror. Não, não faz. Não era pra ela estar nessa foto. Então ela não aparece em quadros pintados. Só em portas retratos. Fotos tiradas. É. Todas essas fotos aqui, gente, da nossa casa, ela apareceu. Mas ainda tem uma foto lá no meu quarto. Eu vou lá buscar, já volto. Tá, vai lá, Lua. Ai, Bela. Será que também tá na foto da Lua? Tá, sim. Olha aqui. Deixa eu ver, Lua. Eu vi minha mulher casa. Ah, não. Ela estragou a foto de vocês. Sim. Era uma foto tão romântica. E eu gostei... Não era tão romântica porque a gente ainda não namorava, mas eu já gostava dele. Só que eu postei essa foto no meu Instagram. E não tinha mulher gato. Não, tem certeza. Quem me segue no Instagram sabe, né, Bia? Eu ia postar uma foto com a mulher gato. É, é verdade. Eu conhecia ela. Então coloca aqui também. Vamos lá, gente. Vamos ver. Olha ali. Calma. Bom, a mulher gato apareceu em todas essas fotos, gente, da nossa casa. E estragou nossas lembranças muito especiais. Cada uma dessas fotos, nós vivemos momentos incríveis. E agora? O que a gente vai fazer? Acho que não tem muito o que fazer, né, Lua? A gente vai ter que jogar fora essas fotos e esquecer delas pra sempre. O que foi? Um miado de gato vindo lá de baixo. A gente não tem gato, a gente tem cachorro. Vocês estão ouvindo? Essa não, Lua. Será que ela tá lá embaixo? É a mulher gato, com certeza. Vamos lá. Johnny, será que vira esse miado, gente? O que foi? O que foi? Nossa, tem um com inscrito. O que é isso? A Alequina. A Alequina falou da Alequina, hein? Por tudo. Como é? A Alequina vai me pagar por tudo. Tem razão pra ela. É isso mesmo. Um gato preto. Com certeza foi essa tal de mulher gato. É, ela deixou um recado aqui. Com certeza ela é muito inimiga da Alequina. Mas o que será que a Alequina fez pra ela, gente? E ela deve saber que a Alequina é nossa amiga. Ou seja, ela é nossa inimiga também. Sim, ela deve não gostar da gente. E as cachorras. É. E agora, gente? Ah, isso aí foi um recado pra gente dar pra Alequina, com certeza. A gente precisa investigar. Você ouviu isso, Lua? Tem alguém arranhando a nossa porta. Gato. Espero que não seja mulher gato. A gente precisa... Bom, gente. Vamos encerrar o vídeo rápido com a galera. Porque a gente precisa descobrir o que foi que a Alequina fez pra mulher gato. Pra ela estar com tanta raiva assim. E porque elas são piores inimigas. Vamos encerrar. E agora, gente? Será que a sua tal de mulher gato gosta da gente ou não? Eu acho que não. Se ela não gosta da Alequina, ela também não vai gostar da gente. Mas, Lua, a gente não fez nenhuma maldade, nenhuma trollagem com ela. Por que ela não gostaria da gente? A gente é tão legal. Do mesmo jeito que os outros vilões fizeram. Na verdade, ela é uma vilão. O vilões não tem nenhum motivo pra não gostar das pessoas. Apenas não gostam. É, eu não gosto disso. Tá, gente. Enfim. Coloca aí nos comentários o que vocês acham que a gente tem que fazer. Se a gente tem que investigar por que ela não gosta da Alequina. Ô, Lua. Vem cá. Você acha que ela vai começar a fazer trollagens com a gente também? Igual é uma malvada da Alequina? Espero que não, gente. Coloca aí nos comentários o que vocês acham. Mas a gente não vai mexer com ela se ela não mexer com a gente. Deixa ela no canto dela. Com certeza não, né? Não. De jeito nenhum. Então, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. E até amanhã. Às 10h30 da manhã. Porque aqui no canal da Belinha tem vídeo novo todos os dias. Às 10h30 da manhã. Um beijo e um coraçãozinho para vocês. Tchau. Ei, você. Continue assistindo o canal da Belinha. E aperte um desses dois vídeos. E não se esqueça de me seguir no Instagram. Canal da Belinha. Um beijo e um coraçãozinho para você.